Olá se você tem mais que um soninho depois do almoço ou o sono após a refeição no meio do dia ou do almoço é um problema para você fique até o final do vídeo que a psicóloga Eliane Aversa que é especialista em psicologia do sono e medicina do sono vai falar mais sobre esse tema Olá pessoal tudo bem eu sou a doutora Eliane Aversa psicóloga atendo aqui na clínica Regenerati uma clínica de Neurologia com uma equipe multiprofissional e como tem vários médicos especializados em medicina do sono eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental para as insumos né hoje nós vamos falar sobre assuntos também que é de interesse de muitas pessoas que é a sonolência após o almoço essa sonolência a gente também vai conversar porque que ela acontece e porque como devemos lidar com como podemos lidar com essa sensação se você né se você é uma pessoa que se encaixa nisso e que acha que sofre de sonolência após o almoço pense que você não está sozinho cerca de metade da população tem mesmo essa sensação essa sensação de sonolência após o almoço e a gente vai dar algumas explicações por que que isso porque que isso pode acontecer né então uma das das explicações assim eu vou explicar algumas é uma ligada a fisiologia então o que acontece na nossa quando nós ingerimos os alimentos na nossa digestão tem todo o processo né de fluxo sanguíneo sendo direcionado para região do estômago dos intestinos alimentos e aí passa a ter muito menos fluxo sanguíneo no cérebro com menos oxigenação então o que que acontece nessa hora aí que se instala totalmente a sonolência os alimentos quando a gente ingere eles vêm carregados de proteínas de glicose de alguns hormônios né que são envolvidos nesse processo de digestão e entre todos esses hormônios a gente vai ter também a produção de serotonina que é um hormônio conhecido como precursora precursora do do sono da criação de um sono então o ciclo passa a ser assim se você tem alimentos com uma substância que chama triptofano triptofano é um aminoácido que tem um grande poder sobre a serotonina você vai ter um aumento de serotonina e vai ter um aumento de melatonina que é o hormônio do sono então se você consumir né alguns alimentos que tem a parte de triptofano em grande escala em grande quantidade você vai encontrar em verduras como espinafre em ovos em queijos em leite no próprio tofu e até em peixes então essa alimentação pode provocar uma certa sonolência porque entra nesse trajeto dos hormônios ligados ao sono em contrapartida você vai também se beneficiar desses desses alimentos à noite por exemplo quando você quiser produzir mais sono né então uma dessas explicações né que eu tava dizendo a parte fisiológica uma outra explicação são as pessoas que já tem distúrbios do sono então pessoas que tem a própria insônia tem apneia apneia do sono outros transtornos de sono ela já tem uma propensão né a ter uma sonolência maior durante o dia juntando com esse processo fisiológico do fluxo sanguíneo sendo direcionado para digestão acaba tendo muito muito mais sonolência nesse período né um outro motivo também que a gente vai encontrar é nas doenças outras doenças clínicas o hipotireoidismo pode causar mais sonho a pessoa com diabetes tem mais sono quem tem anemia então essas doenças elas são capazes de trazer já uma sonolência de urno após o após o almoço né então o que que a gente pode estar fazendo aí como dicas né o que que é importante repensar sobre o assunto eu acho bacana você começar a fazer um diário alimentar então anota lá que horário você durante um dia todo o que você comeu os horários que você comeu e consumiu também de bebidas não não só alimentos como também as bebidas isso isso é bem importante fazer algumas correlações se você ficou com mais ou menos energia se alterou seu humor e até se a sua qualidade de sono no dia seguinte ficou na noite seguinte ficou alterada né outra questão aí dentro dessas dicas né é falar sobre atividade física atividade física é importante em qualquer faixa etária deve ser feita mesmo para o nosso bem para a nossa saúde mas ela também ela provoca uma reação muito importante que é diminuição da fadiga e aumento da energia que consumimos durante o dia e quando a gente fala de energia da impressão que é só para fazer exercício para se movimentar não nós precisamos de energia para existir para respirar a gente consome muita energia por conta disso então essa energia vem de um modo geral dos alimentos né uma outra questão bastante polêmica é se devemos ou não fazer cochilos né então os cochilos eles são considerados por definição o que por definição o que por definição o que eles são é uma pausa um período mais curto de repouso e para ser considerado o cochilo deve fazer em torno de 30 minutos no máximo a partir daí você pode entrar no sono mais profundo ter um efeito rebote e isso vai ficar com a tua qualidade de sono da noite seguinte bastante prejudicada então é importante pensar no cochilo então é importante pensar no cochilo é melhor do que não fazer de um modo geral existem culturas como os espanhóis os europeus que fazem as festas na hora do almoço e são encaradas como um hábito normal estilo de vida bastante saudável né agora tem uma questão acho que é importante a gente ressaltar que é o cochilo para as pessoas que têm sono aí é preferível evitar também elas tomar um cafezinho depois almoço comer uma refeição mais equilibrada para não ter tanto sono porque no tratamento da terapia cognitiva comportamental para as insônias nós recomendamos que os cochilos sejam proibidos né que a pessoa deve pegar esse sono e jogar para a próxima noite ou seja se você não cochilar você vai ter um crédito de sono de sono para a próxima noite o que a gente pode perceber ao longo da vida que conforme vai passando a idade mais sonolência a pessoa vai ter sonolência diurno né e também bastante prevalente por várias pesquisas que já foram realizadas que o cochilo e a sonolência é mais prevalente nos homens no sexo no sexo masculino podemos dizer né podemos dizer né que se nós tivermos alguns hábitos saudáveis nós vamos bons níveis de energia a gente vai ter menos sonolência durante a noite né então o que se pode fazer de um modo geral para evitar essa sonolência durante o dia não acumular muita não acumular muitos alimentos consumir muitos alimentos durante uma única refeição então é melhor dividir durante o dia fazer várias refeições menores pequenas para não causar tanta sonolência no período da no período do pós-almoço né um resumo também que a gente pode fazer sobre os alimentos estimulantes se você comer você pode tomar um cafezinho você pode comer chocolate que são alimentos estimulantes e devem ser evitados esses mesmos alimentos à noite porque eles vão causar um efeito um efeito inverso né um consumo moderado né um consumo moderado dessas substâncias desses alimentos né e esses alimentos também acho que é importante associar muitas vezes as pessoas associam o álcool a essas refeições e a sonolência aumenta demais né então evitar ou eliminar ou eliminar né a quantidade aí tentar limitar mesmo a quantidade de álcool nas refeições porque tudo isso pode trazer bastante sonolência tá então se você gostou desse vídeo curta compartilhe e clique aí no sininho para receber notificações sobre vídeos parecidos com esse desse mesmo assunto muito obrigada e até a próxima e aí